Enquanto me apaixono, Gonçalo embarca na canoa da irmã e se posiciona contra Josefina, dizendo à esposa que ela foi severa demais com a filha. A mulher se defende, dizendo que era sua obrigação avisar Matias sobre o assunto. Honório, que tentou ficar calado, não aguenta mais aquela baboseira da bruaca e lembra que Matias não é mais criança. Josefina não se cala e lembra que Matias mal conhece Renata, e é melhor ser clara desde o princípio, para depois não levar a culpa do que possa acontecer. Constanza e o marido decidem se retirar, antes que o caldo entorne de vez, e Gonçalo, que não perde a elegância, chama Josefina para conversar em seu escritório. Dentro das quatro paredes, o empresário desabafa, e cheio de ódio, afirma que a mulher deve estar feliz por estragar aquele momento tão especial. Ela se defende, batendo na mesma tecla, e os dois acabam discutindo até que a megera larga o seguinte. Eu conheço minha filha, Gonçalo. Desde o princípio, eu disse a ela para ter muito cuidado e não se comportar com Matias como se comportava com os outros, porque não só colocaria o trabalho dela, mas também a harmonia e a estabilidade dessa família em risco. Mas ela não se importou com o que eu disse. Curioso, Gonçalo pergunta quando a esposa teve aquela conversa com a filha, e Josefina revela que foi no primeiro dia em que Matias colocou o pé naquela casa, quando voltou do exterior. Para piorar a situação, Meméia deixa o marido com a pulga atrás da orelha, pois resolve comentar. Se esse namoro não der certo, e o Matias resolver sair de casa novamente e deixar a empresa, não diga que eu não avisei. Nesse meio tempo, o rapaz tenta falar com a namorada, que está trancada no quarto e pede para ficar sozinha. Já em casa, Constanza diz ao marido que não sabe como seu irmão consegue continuar casado com uma mulher como Josefina. Honório, preocupado, afirma que gostaria de ter ficado de fora da situação, mas não rolou. A despeitada resolve dizer que sua mãe não é um monstro, pois ela não mentiu, e o lance que Josefina contou sobre Diego e Rafael é a mais pura verdade. Isso sem falar nos outros. Matias tenta especular um pouco mais, e pergunta se Diego foi pretendente dela. Roberta, que tem a língua solta, resolve comentar. Sim, o Diego foi meu pretendente, mas assim que viu Renata me largou, como todos os caras fazem. Se ela ainda fizesse isso por amor, tudo bem. Mas ela faz por gosto, ela dá corda, ué sa, e depois joga os caras fora feito lixo. Matias não acredita e resolve dizer que Renata não pôde se apaixonar antes, porque passou a vida toda esperando por ele. O moço ainda diz que a namorada confessou que, desde que eram crianças, ele sempre foi seu amor. A versão jovem de Josefina começa a rir, e pergunta se realmente o rapaz acreditou naquela bobagem, e ainda pergunta como Renata poderia se apaixonar por um garoto que tornou a vida dela um verdadeiro inferno quando criança, e que não vê há mais de 15 anos. Matias desiste e deixa a maluca rindo sozinha. Nesse meio tempo, Gonçalo vai ao quarto de Renata, e chorando, ela abre a porta, se atirando nos braços do pai. A moça afirma que jamais fez alguma coisa que pudesse envergonhar a família. O empresário tenta amenizar a coisa e diz que Josefina só está preocupada porque, se o namoro não der certo, pode afetar a família. Porém, ele deixa claro que está feliz com a decisão do casal e apoia a relação, mas pede à filha que, se por acaso, o relacionamento acabar, eles sejam maduros o suficiente para saberem separar as coisas. E enquanto Renata, agradecida pelo apoio do pai, se atira nos braços dele chorando, Josefina escuta tudo, escondida no corredor. Do outro lado da cidade, Jerônimo visita Regina em seu consultório para passar à amiga o endereço de seu novo apartamento, e pede à médica que mantenha segredos sobre a morte de Rafael e seu parentesco com o rapaz, principalmente junto à família Monterrúbio. Na mansão, Renata conversa com Matias, e revela que não quer magoá-lo e nem magoar ninguém, mas não tem como garantir que o namoro vai dar certo. Conformado, o rapaz diz que o futuro a Deus pertence, e as relações são construídas dia a dia, afirmando que não dá a mínima para o que Josefina falou, pois o que rolou no passado, ficou no passado. Enquanto isso, Regina diz a Jerônimo que não está entendendo muito bem o interesse do amigo na família Monterrúbio, aconselhando o rapaz a contar tudo para Matias. Mas o moço resiste, e agradecendo a amiga pela força, segura carinhosamente nas mãos dela. Antônio chega bem na hora, e Regina apresenta o namorado ao seu grande amigo. Ela aproveita a oportunidade que está namorando o sujeito, e Jerônimo fica feliz com a novidade, dando parabéns ao casal. Alguns momentos mais tarde, Roberta chega ao quarto da mãe, dizendo que dessa vez ela se superou. A mulher, avisando que está bufando de raiva, reclama que a filha poderia ter ajudado um pouquinho se confirmasse a história do Diego e do Rafael. Mas Roberta conta que confirmou tudo. Mas não naquele momento, e sim numa conversa que teve com Matias quando ela disse algumas coisas a respeito de sua irmã. Para apimentar um pouco mais a fofoca, Roberta conta que Renata disse a Matias que ela era apaixonada por ele desde criança. Josefina tem uma síncope e grita, Tô dizendo, a Renata é muito esperta. Eu te disse pra dar mais atenção ao Matias, mas você sempre faz o que você quer e nunca me escuta. Conformada, Roberta alega que o rapaz preferiu sua irmã, mas Josefina enfia o dedo na cara da garota, e diz que o namoro dos dois vai ter que terminar logo. Por mais que Roberta tente convencer a mãe de que ela não poderá fazer muita coisa, Josefina deixa bem claro que a filha vai ver até onde ela pode chegar. Para completar, Memeia diz, mas você precisa me ajudar, Roberta. Tem que fazer o Matias odiar a Renata. Fui clara? Antônio, pé no saco, diz a namorada que se assustou com o que aconteceu na noite anterior. Mas sabe que poderá acontecer novamente e coisa e tal. Mas está ali, pois com paciência e amor, ele espera conquistar o coração da médica e blá blá blá. No interior, Kari se dá conta que o marido não foi trabalhar. Agarrado a uma garrafa de tequila, ele diz que, como não tinha consultas, preferiu ficar lendo. Furiosa, a mulher passa a mão na garrafa e quer saber se agora a bebedeira da vez é por causa de Rafael. O médico diz que sim e quase deixa escapar o que aconteceu. Mas Kari quer saber por que a morte de Rafael o atormenta tanto, e lembra que, desde o acontecimento, ele anda agressivo e bebendo mais que o de costume. E o homem agarra a mulher à força, dizendo que vai mostrar como ele continua o mesmo. Ela grita e diz que o marido a está machucando, mas ele, enfurecido, reclama que a mulher não deixa ele tocá-la e quer saber porquê. Enquanto fala, ele sacoleja a mulher pelos ombros e diz que ela não gosta de estar com ele, pois é fria, não sente nada e não cumpre com seus deveres. Pegando o rosto da moça com força, ele ainda a acusa de ser um fracasso como esposa. Nesse meio tempo, Augusto chega à empresa Monterrubio e conhece Renata, que oferece um café à visita. Entre as informações do negócio, as quais Renata tenta explicar da maneira mais profissional possível, o engenheiro resolve se fazer de engraçadinho e joga uma cantada cada vez que a moça encerra uma frase. Antes de sair, Augusto pergunta à moça se pode fazer uma pergunta pessoal e quer saber se ela está com algum problema, pois viu uma certa tristeza em seus olhos. Impressionada com a perspicácia do novo cliente, Renata conta que teve um problema, mas já está tudo bem, encerrando a reunião. E naquela noite, Jerônimo volta ao bar que seu irmão frequentava. O garçom conta que ainda não tem nenhuma novidade, mas ele acaba se lembrando do beijo de Renata e comenta consigo mesma que gostaria muito de ver a moça novamente. Roberta aparece e pede desculpas pelo atraso, pois houve um babado forte na sua casa, pois sua irmã e Matias anunciaram que estão namorando, e aí fechou o pau. A moça ainda conta que sua mãe não está de acordo com aquela situação, pois Renata vive rodeada de amigos que ela sempre acaba seduzindo e o Matias não foi exceção. Jerônimo, curioso, quer saber se Renata está namorando seu amigo apenas por interesse e a despeitada resolve contar que, não satisfeita com o salário e o cargo que tinha na empresa de Gonçalo, deu um jeito de fazer com que Matias dividisse a vice-presidência com ela, que teoricamente seria do rapaz. Fingindo estar interessado, Jerônimo quer saber do que a sua companhia daquela noite e pergunta se ela ficaria com alguém que não tivesse uma posição social para oferecer a ela, ou seria capaz de ficar com alguém por interesse e para se divertir. Roberta tenta inverter o jogo, mas o rapaz leva na brincadeira e diz que precisa saber mais sobre ela, e agora quer saber se ele está à sua altura. Embevecida com o moço, Roberta diz que o moço é perfeito para ela, e enquanto Matias e Renata vão para casa depois de um dia de trabalho, Roberta combina de encontrar Jerônimo no centro histórico no dia seguinte para um passeio, pois não quer que o moço a busque em casa. Depois que a desajeitada sai, deixando um beijinho, Jerônimo fecha a cara e comenta consigo mesmo, quanto mais eu te conheço, mais eu te odeio, Roberta. Matias e Renata chegam em casa. Enquanto ela sobe para tomar um banho, ele decide ir ao escritório do pai, mas dá de cara com a madrasta. Josefina reclama que o rapaz a assustou e ele, mais que depressa, responde, deve ser a sua consciência, senhora. Furiosa, ela exige respeito, e o rapaz não deixa por menos respondendo. Eu também exijo que você respeite a mim e a sua filha. A mulher tenta se defender, dizendo que fez tudo aquilo para defendê-lo, mas o rapaz, que não está com saco para trololó, avisa que ele não precisa de proteção, lembrando que no dia em que realmente precisou, não recebeu. Memeia continua insistindo na história de que é preciso tempo para consolidar uma relação e coisa e tal, mas o moço, que não aguenta mais o bate-boca, resolve perguntar se ela chegou àquela conclusão, tendo se casado com seu pai depois de conhecê-lo por apenas três meses. Para encerrar o assunto, Matias manda Josefina não se meter mais com ele e Renata, ou terá que arcar com as consequências. Alguns momentos mais tarde, Matias diz ao pai que acha melhor se mudar para um apartamento, pois não suporta a forma com que Josefina trata a filha. Gonçalo pede ao rapaz que dê um tempo tanto para sua esposa quanto para Renata, e depois, se ainda estiver a fim de ter seu próprio espaço, ele vai entender. Matias concorda, mas avisa ao empresário que acha muito difícil que ele e a madrasta consigam viver debaixo do mesmo teto. Em seu quarto, enquanto faz compressas nos olhos, Renata se lembra de alguns momentos com Matias, mas não consegue esquecer Jerônimo. Josefina invade o quarto da filha, dizendo que as duas precisam conversar. Renata avisa que não vai permitir mais nenhum insulto e, se a mulher voltar a fazer isso, sai da mansão para nunca mais voltar. A bruaca argumenta que, como mãe, tem a obrigação de educar a filha e levá-la para um bom caminho. E a moça, que não está disposta a engolir sapo, deixa claro que isso é uma coisa, e a outra é difamá-la publicamente, a ofendendo e fazendo com que ela pareça uma mulher vulgar na frente de todo mundo. Josefina volta a falar que a filha saiu com três homens diferentes no último mês e blá-blá-blá. Renata tenta se explicar mais uma vez, mas a mãe avisa que tem certeza que o namoro dela não vai durar. A moça não se dobra e avisa que nunca mais vai permitir que a mãe a insulte. Memeia arma a mão para deixar seus cinco dedos marcados na cara da filha, mas se contém e sai do quarto, deixando a moça aos prantos. Do outro lado da cidade, Jerônimo não consegue tirar Renata da cabeça. E nem Augusto, que está curioso para saber o que deixou a moça tão triste. No dia seguinte, Jerônimo e Augusto se encontram para o café da manhã, e o engenheiro diz que fez uma avaliação das terras. Ele explica que está disposto a pagar 10% a mais do maior valor orçado, e conta que gostaria de manter o sonho de Rafael. Mas Jerônimo diz que vai fazer sua própria avaliação, e assim que estiver pronta, entra em contato novamente, para acertar em detalhes do negócio. Roberta, por sua vez, pede a Serena para contar sobre o passeio que combinou com Jerônimo. Mal a moça desliga, Josefina entra de supetão, e quer saber onde a garota vai. Ela diz que vai sair com Jerônimo, e a mulher se irrita, mandando a moça se aproximar mais de Matias, mas Roberta nem dá bola. Carlos liga para Jerônimo, e conta que vai pegar o voo naquela noite para o México. Os dois conversam sobre Lorena, e o empresário confessa que ficou mexido com o telefonema da ex. O moço ainda comenta que agora só está focado em sua vingança. E na mansão, Renata e Matias curtem o love. Jerônimo encontra Roberta conforme combinado, e elogiando a beleza da moça, diz que ela é uma mulher pela qual ele poderia se apaixonar muito facilmente, e os dois acabam se beijando. Carlos liga para Jerônimo, e conta que vai pegar o voo naquela noite para o México. Os dois conversam sobre Lorena, e o empresário confessa que ficou mexido com o telefonema da ex. O moço ainda comenta que agora só está focado em sua vingança. Jerônimo encontra Roberta conforme combinado, e, elogiando a beleza da moça, diz que ela é uma mulher pela qual ele poderia se apaixonar muito facilmente, e os dois acabam se beijando. Do outro lado da cidade, a mãe de Adriana recebe os resultados dos exames e confirma a data da cirurgia. Ela quer saber quais as chances do seu tumor ser maligno e se já houve metástase. O médico, sendo sincero, diz a Ágata que ela demorou muito a se cuidar, e isso tem consequências. Nesse meio tempo, Augusto liga para Renata que o trata com formalidade. O rapaz reclama, e ela quebra o gelo, aceitando o convite para almoçar, para tratar dos negócios. Na fundação, Inês conta que Constanza avisou que ela e o irmão vão visitar a fundação. E na empresa, Gonçalo diz a Honório que vai sair com Constanza para ir à instituição de Regina, e elogia a mulher para o cunhado. Renata conta que vai almoçar com o Sr. Duran, e convida o namorado para ir com ela, mas o rapaz avisa que prefere deixar que ela vá para sua reunião de negócios sozinha. Algumas horas mais tarde, Constanza chega acompanhada pelo irmão à fundação, e é recebida por Inês. A mulher conta que Regina está em uma entrevista para a televisão, mas logo se libera para conversar com eles. Mas quando começam o passeio, os três chegam ao local onde Regina está dando a entrevista, bem na hora em que a mulher está respondendo porque abriu o centro. Gonçalo percebe que a médica está chorando, e Inês explica que a amiga é uma mulher que já sofreu muito, mas não se dobra. Na mansão, Josefina revira o quarto de Matias, tentando encontrar algo que o faça terminar o namoro com Renata. Conversando consigo mesma, a megera diz que se não encontrar nada, vai ser obrigada a fabricar alguma coisa. Bem na hora em que ela está saindo do quarto, a empregada entra e toma um susto, mas a patroa dá uma patada na moça e vai embora. E na fundação, a entrevista de Regina termina. Ela diz a Inês que vai pessoalmente se encarregar de mostrar as instalações a Gonçalo e sua irmã e pinta o clima. Gonçalo não consegue deixar de encarar a mulher, mas ela nem percebe. Do outro lado da cidade, Roberta trata de levar Jerônimo para passear no centro histórico da cidade, sem perder a oportunidade de se atirar para cima do rapaz. Enquanto isso, Augusto e Renata almoçam em um dos melhores restaurantes da cidade. O engenheiro a recebe com um botão de rosa e já escolheu até o vinho. O engenheiro serve uma taça da bebida à moça e faz questão de mostrar seus dotes de sommelier e convida Renata para visitar suas fazendas quando ela quiser. Na instituição, Gonçalo resolve elogiar Carla, dizendo que ela é tão linda quanto a filha e que as mulheres fazem um lindo trabalho na fundação, afirmando que isso o sensibilizou. O empresário resolve convidá-las para almoçar com ele e sua irmã, mas Regina diz que não poderá acompanhá-los, pois tem uma consulta. Carla, orgulhosa da filha, resolve contar que a moça, além da fundação, é fisioterapeuta e atende em seu consultório. No meio da história toda, Josefina liga para o marido para saber onde ele deixou a lista dos convidados para a festa do filho. Irritado, ele responde que deixou em uma pasta azul que ficou em cima de sua mesa e a mulher acaba encontrando. Voltando para as mulheres, Gonçalo reafirma o convite do almoço, dizendo que o compromisso fica marcado para o dia que forem levar o cheque da doação. No interior, Mathilde manda o irmão pagar cari pela toalha nova, mas o rapaz avisa que não vai. A moça, então, resolve pegar no pé de Lázaro e diz que ele nunca se conformou com o pé na bunda que tomou da moça, quando ela resolveu casar com o médico da cidade. Na empresa, enquanto divide o almoço com Matias e Honório, Adriana conta que foi criada apenas por sua mãe, que decidiu não contar ao seu pai que estava grávida. Enquanto isso, Agatha, chorando e preocupada com a cirurgia, decide escrever uma carta para a filha. Na instituição, Inês, fofoqueira, conta que foi a esposa de Gonçalo quem ligou, e Constanza comentou que os dois não se dão nada bem. De repente o telefone toca e Inês descobre que seu filho está no hospital, pois está com sangramento no nariz. As duas saem correndo para atender a emergência. Já de volta à empresa, Gonçalo elogia a irmã por ter escolhido o Centro de Regina para doação anual da companhia, mas não deixa de elogiar a mulher. E Constanza, que detesta a cunhada, bota a maior pilha. O empresário, agora, quer que Matias e Renata se envolvam no trabalho social da instituição. É aí que Gonçalo tem a brilhante ideia de perguntar a Constanza se ela acha uma boa convidar Inês e Regina para a festa no próximo sábado, e Constanza revela que acha o máximo. No restaurante chique, Renata conta um pouco sobre sua vida a Augusto, e diz que adora aprender, apesar de sua mãe nunca incentivá-la nesse sentido, e por isso, resolveu estudar comércio exterior, o que foi fundamental para sua carreira na empresa da família. Só que a moça não sabe que sua irmã Roberta está justamente no restaurante. E enquanto Renata vai ao banheiro, Augusto avista Jerônimo, que está nas mesas do lado de fora e também está acompanhado. No banheiro, Roberta escuta a voz da irmã, que está ao celular e trata de se esconder. Assim que a moça entra em um dos sanitários, ela dá uma ajeitadinha no cabelo e vai embora. No restaurante, Jerônimo recebe uma garrafa de vinho de Augusto, levada pelo garçom. O rapaz resolve cumprimentar o sujeito de perto, e agradecendo o vinho, diz que aquele era um dos preferidos de seu irmão. Papo vai, papo vem, e os meninos acabam falando sobre suas companhias. Mas Roberta, que já conseguiu chegar à sua mesa, liga para Serena, contando que sua irmã está no mesmo restaurante e não quer que ela conheça Jerônimo. A moça argumenta que, se o sujeito também vai à festa de Matias, é óbvio que vão se conhecer. Porém, Roberta explica que sabe disso, mas primeiro precisa garantir que, quando o cara conhecer Renata, ele só tenha olhos para ela e completa. Quero provar para minha irmãzinha, que nem sempre os homens a preferem. Jerônimo também volta para sua mesa, dizendo que estava conversando com um amigo que encontrou e Roberta, dizendo que já terminou de comer, quer pedir a conta. O rapaz diz que acabou de ganhar uma garrafa de um vinho maravilhoso, e quer que a moça prove pelo menos uma tacinha, e enquanto Renata se despede de Augusto, Jerônimo avisa a moça que ela está livre para ir embora quando quiser, mas vê a empresária passando, entretida com seu celular. Dizendo que volta em um minuto, Jerônimo pede que Roberta peça ao garçom para servir o vinho e sai correndo, atrás de Renata. Mas ele chega tarde demais. Ela já está saindo do restaurante com o motorista, quando escuta os berros do moço chamando por Adriana. Quando olha no celular, ela percebe que tem uma chamada perdida de Matias. Segundos depois, enquanto Jerônimo decepcionado volta para as garras da jararaca mirim, Renata fala com Matias ao celular, dizendo que correu tudo bem na reunião. O rapaz conta que almoçou com seu tio e com Adriana, comentando que não sabia que a moça tinha uma história tão complicada, e isso fez com que ele simpatizasse ainda mais com a garota. Renata resolve comentar que, se ele não fosse seu namorado, a amiga seria a namorada perfeita para ele. Matias, mais uma vez, declara seu amor pela namorada que, imediatamente, se lembra de Jerônimo correndo atrás dela, um pouco antes. Jerônimo, chateado, tenta saber alguma informação sobre a tal Adriana com a recepcionista do restaurante, mas não tem sucesso. Roberta, por sua vez, está furiosa por ter ficado plantada, sozinha, durante todo o almoço, não larga o celular. O moço, de volta à mesa, diz que viu Adriana, uma moça com a qual tem algumas questões, mas talvez ela conheça a garota. A entojada pergunta qual o sobrenome da pinta, mas ele não sabe responder e aproveita para dizer que não vai poder continuar o passeio, pois tem coisas para fazer. Alguns minutos mais tarde, Renata chega à empresa, perdida em seus pensamentos, e tenta entender por que Jerônimo está tão presente na sua vida. Matias, que vê a namorada chegando, resolve se esconder e dar um susto nela, aparecendo de repente e dando um botão de rosa para a moça. O rapaz resolve roubar um beijo de Renata, ali mesmo, no corredor da companhia, mas ela só se lembra de Jerônimo.